Música Ô netinhos, faz um favor pra vó Aqui em casa tá sem comida na dispensa Eu sei que ir na feira compensa E eu não tô afim de ir só Tem uma lá perto da praça Até iria no mercado Mas lá é tão sem graça Tá tudo sempre estragado O trabalho dos feirantes é pesado Devia ser mais valorizado Os saberes do pequeno produtor Que formam os sabores do interior Preciso passar no seu Carlos do ovo Pra botar o papo em dia de novo Eu não posso esquecer da dona Tereza Ah, aquela face é uma beleza Ainda tem o Zé da Fruta Tadinho, velhinho Já tá até biruta Pra ajudar na renda da família Até botou a filha pra vender trufa Depois de tudo Aquele pastel E aquela garapa Pra finalizar a jornada Bom, ainda tem muito pra me escontar Vamos lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A feira é plural Sendo diversa Possui quatro bases diferentes Que dependem uma das outras Produtos, consumidores, feirantes e estética Assim, formam a feira que conhecemos hoje Viva! Os produtos são os sabores da feira De variadas cores, formas e processos distintos São um convite para adentrar a feira e saboreá-la De frutas a legumes, verduras a vegetais Os produtos encantam aqueles que frequentam a feira Há mais respeito com a terra E com o que se origina a partir dela A terra é mãe E o produto é o fruto Consumindo um perfil variado Os consumidores são mais um pilar nessa estrutura Que mantém a feira viva Uns mais velhos Um mais novo Pais e filhos Avós e netos São diversas as combinações possíveis de gente nesse contexto Passando culturalmente entre gerações O ritual de ir à feira faz parte da rotina de vários indivíduos E a feira transforma o ser E ele transforma a feira Criando um elo recíproco Com diversos estilos de vida, origens e experiências Os feirantes são a alma e o coração da feira São vários os motivos que os levam até lá Podem ser tradições, heranças Ou a necessidade de uma fonte de renda O pequeno produtor e empreendedor Encontra na feira um lugar seguro Para comercializar o seu produto Assim, junto dos consumidores São capazes de transformar Os sabores da terra em saberes A estética da feira é única É impossível não reconhecer as barraquinhas Os carrinhos de compra As cestas carregadas de cores e sabores O cheiro de pastel feito na hora A doçura da garapa As risadas e conversas do público Os anúncios feitos pelos vendedores Juntamente com suas plaquinhas E bacias à mostra Isto é a feira A feira não tem conclusão Ela resiste Viva mesmo em um momento Em que a morte é um tormento Ela é fluida e mutável Suas raízes começam na terra e crescem Dando base para seus frutos Através do tempo Ela não tem fim A feira planta sabores E colhe saberes As verduras são as coisas mais importantes da feira Os supermercados são bem mais caros A feira é um local onde a gente encontra muitos amigos Revê os amigos Que na pandemia a gente não podia ver Hoje a gente pode encontrar com eles Está voltando Saúde Isso é a feira para nós A feira é um ambiente legal Um ambiente social Todo mundo feliz A feira para mim é isso Vocês jovem Vocês jovem Pergunta para os seus avós Seus pais Como é que é o ambiente de feira Ó Material de primeira Não tem no supermercado isso aí Fresquinho Tem um cabo de cana desse amigo aqui Olha lá Dá uma olhada e vê Onde é que você acha isso aí? Só na feira Onde é que você acha 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 que você